O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Na sexta-feira tu participaste de uma reunião como empresário, tu participaste de uma reunião, tu tem uma empresa de produção de eventos, participaste de uma reunião em Arambaré, porque existe aquele impasse em Arambaré com relação ao carnaval. Nas redes sociais, a gente sabe como é que funciona hoje, as redes sociais expõem os assuntos e a pauta para o debate. Muitas críticas porque o secretário de turismo de Itape está fazendo o carnaval em Arambaré. Qual é a tua opinião? Qual é a tua versão sobre esses fatos aí? Na verdade são sempre os mesmos. O que acontece é que existe essa veiculação da minha pessoa, Guilherme, com relação à minha atividade pública e à minha atividade privada. Eu sempre separo muito isso, tanto que a reunião se realizou na sexta-feira, que era um dia de feriado, eu não estava exercendo a minha atividade pública e fui trabalhar então pela minha empresa. O que acontece é que no carnaval eu estarei exercendo a minha função pública, ou seja, eu estarei presente aqui no carnaval, até porque é o carnaval da minha cidade, onde eu estarei com... Muito tu é secretário de turismo, né? Onde eu sou secretário de turismo e tenho por dever e por lei que respeitar essa incumbência que me cabe, que eu exerço com muito orgulho, muita satisfação e acredito que faço o meu melhor. Com relação à empresa, ela vai seguir a vida normal dela, ela não para porque eu sou secretário de turismo e ela toca normal. Então teremos... A tua empresa vai estar fazendo o carnaval em Arambaré? Isso, os comerciantes lá em Arambaré se juntaram para poder realizar, tendo em vista que diferente daqui, lá a prefeitura optou por não realizar. Os comerciantes se juntaram e contrataram, teriam que contratar uma empresa para produzir o evento. Contrataram a Infinity, que vai estar muito bem representada pelo Otacílio lá. O Otacílio então vai tocar e tu fica aqui no carnaval, tirando aquela dúvida que o pessoal estava nas redes sociais? Sim, com certeza. O carnaval eu estarei a trabalho, então eu estarei exercendo a minha função pública, assim como tem que ser. Com relação à empresa, ela não vai parar, independente de onde eu esteja. Agora, mês que vem já saio de férias, a empresa vai continuar funcionando. Não existe essa vinculação da empresa somente comigo, né? Ela tem outras pessoas que hoje o Otacílio está junto comigo e estará representando muito bem, com certeza.